Motor 2.0 EcoBoost Turbo, 240 cavalos de potência, 38 kg de torque, de 0 a 100 em 8 segundos com velocidade máxima de 180 km por hora. Vocês lembram de que eu estou falando? Dele, o novo SUV Off-Road da Ford, o Bronco, versão Sport, Wide Track, a única que desembarca em território nacional. E nós do NetMotors já fizemos uma análise detalhada desse carro, contando do acabamento, lista de equipamentos, o interno do carro e tecnologia. Mas então, por que estamos aqui com o carro novamente? Porque esse aqui foi um carro que recebeu diversas críticas e o NetMotors vai colocar ele na rua para mostrar que é um carro de altíssimo potencial. Está no ar o Raio-X NetMotors. Bom, galera, agora sim, estamos dentro do Ford Bronco Sport Wild Track, única versão que chega aqui no Brasil por aproximadamente R$ 256.900. E vamos levar para você de casa tudo sobre a dirigibilidade, resposta do motor, troca de marcha, o conforto do carro. Aqui a gente está falando de uma aposta da Ford, uma super aposta da Ford para essa pegada SUV Off-Road, um segmento que a gente pouco conhece aqui no Brasil, né? E a Ford está apostando bem forte nisso. Bom, vamos lá. Primeira impressão quando eu entro no carro, né? A pegada do volante é muito boa, o conforto que o carro te traz é excelente, principalmente quando a gente está falando em relação ao acabamento do banco e a posição do motorista. Os carros SUVs, não só o Ford Bronco, assim como todos esse segmento, possuem um capô elevado, então normalmente dificulta a visibilidade do motorista e nesse caso aqui a gente tem uma boa visibilidade, tá? A gente tem essa caída do capô um pouco mais acentuada do Ford Bronco e é um carro alto, a gente está falando em 22,3 centímetros em relação ao solo, o vão livre do solo. Então, só com isso você já consegue perceber que é um carro que vai te atender para a cidade e também vai te atender por fora dela. Em relação a modos de condução, o Ford Bronco traz 7. E aí, mais um detalhe que é um carro que vai te atender para todos os tipos de terreno. Só para vocês terem ideia, a gente tem a condução normal, a eco, a esportiva, a escorregadia, terra, lama, areia e pedra. Nessas três últimas, terra, lama, areia e pedra, o carro automaticamente já liga a tração 4x4 integral, então tração nas quatro rodas. Nos outros modos de condução, você consegue alimentá-las pela tração dianteira e traseira ou somente pela dianteira, certo? Outro detalhe interessante, nesses últimos três modos também, terra, lama, areia e pedras, automaticamente a câmera frontal liga e te dá a visualização através da central multimídia. Por que isso? Porque se você está fazendo uma viagem e cai num tanque de lama, por exemplo, e precisa ver o que está à sua frente para ver se o carro realmente vai conseguir passar, pronto, você consegue visualizar através da central multimídia. Mas, Léo, então peraí, coloquei o carro num tanque de lama, sujou a lente da câmera frontal, o que acontece? Fiquem sossegados, que a Ford pensou numa tecnologia sensacional para nunca te deixar na mão. Automaticamente, assim que a lente suja, vem um limpadorzinho, joga água e deixa a sua lente novinha em folha novamente, justamente para você conseguir manter a boa visibilidade do que está à sua frente. Em relação a consumo, de acordo com dados oficiais da Ford e do Inmetro, na cidade o carro está fazendo 8,3 km por litro, na minha opinião é uma boa média, e na estrada 10,1 km por litro, tá? Outra coisa interessante que esse carro traz em relação a design. Se você tem uma ideia, o Bronco traz um câmbio automático de 8 velocidades, só que aqui a gente não tem aquele câmbio convencional, a gente tem simplesmente uma manopla seletora. Então, os carros mais atuais, principalmente alguns carros premium, trazem essa manopla seletora e o Bronco resolveu imitar a tecnologia e trazer também essa manoplinha para dentro do SUV, que eu acho sensacional, tá? Em relação a resposta do carro, eu acho que dirigindo, né? É muito bom, a gente está passando aqui por terrenos que não são tão bons assim, existem buracos, falhas no asfalto e a resposta do motor é muito bacana, a retomada é muito boa. Outra curiosidade, resposta do motor, troca de marcha e volante se adequa ao modo de condução. Isso também é muito legal, muito legal, porque imagina que você está numa estrada e de repente pega uma estrada de terra. O que acontece? Fácil, muito perto aqui da manopla seletora de câmbio, você tem também uma manopla seletora de condução. Você passa para a areia ou para a terra, se for um terreno mais lamoso, a gente pode falar assim, e tudo se adapta para você enfrentar e desafiar aquele terreno. Então, a Ford, ela pensa muito nisso, né? Nos desafios do dia a dia, o que você vai enfrentar, o que será que vai chegar à sua frente? Fique tranquilo que você vai conseguir passar pelo terreno que for. Vários testes estão sendo realizados e estão mostrando isso e é super interessante. Confesso para vocês que está sendo um prazer dirigir esse carro, porque ele responde muito bem, muito bem. Eu acho que o casamento, câmbio automático de 8 velocidades com o motor 2.0 EcoBoost Turbo de 240 cavalos, 38 kg de torque, estão muito bem unidos. Isso é mais um ponto positivo para o carro. Show de bola. Outra característica interessante do Ford Bronco, que eu acho que, acho não, né? Eu acredito que sim, auxilia na versatilidade do carro, é o fato dele ter uma carroceria monobloco. Então, a gente não tem a independência de chassi e carroceria, mas sim uma única coisa. Diferente de alguns carros da Jeep, por exemplo. Então, eu acho que isso auxilia nessa versatilidade do carro, nesse dinamismo que o Ford Bronco traz para qualquer tipo de terreno, tá? Isso é fantástico. Outra coisa, o Ford Bronco utiliza os pneus All-Terrain da Pirelli, né? Pneus fantásticos e que também, com certeza, são fundamentais para que o carro alcance o seu potencial máximo no dentro e no fora de estrada. Eu achei fantástico essa riqueza de recursos curiosos que o Ford Bronco traz, principalmente naquela prateleira rígida que nós temos no porta-malas, que se torna uma mesa, né? Então, quando você vai acampar com a sua família, você consegue ali abrir a mesa, colocar uma comidinha muito bacana. Tem até um abridor de lata ao lado do porta-malas, auxiliado também por pregadores de sacola, uma tomada. Então, assim, é quase um motorhome, né? Você consegue levar esse carro para onde for e consegue fazer dele também um item de lazer. Muito legal. E, gente, olha só. Aqui dentro tem várias coisas interessantes. Tecnologia, central multimídia, o próprio ar-condicionado automático digital Dual Zone, o TFT, panel de instrumentos motoristas. E todos esses detalhes nós já falamos em uma outra matéria que foi especial no dia de lançamento desse Ford Bronco. É só você acessar o canal NetMotors TV, tá? O canal NetMotors TV, que lá está disponível todos os detalhes internos e externos desse carrão aqui, que é sucesso. www.netmotors.com.br www.netmotors.com.br Quer comprar ou vender? Acesse já o nosso site totalmente gratuito e anuncie no portal mais fácil de navegar do Brasil. Sem intermediação, direto com o comprador ou vendedor. Acesse já o nosso site www.netmotors.com.br